Olá meus amigos, hoje nós estamos aqui no nosso canal do conhecimento e saúde, a sintonia da saúde vital. Não estranhe, é isso mesmo, hoje nós estamos aqui na Transarte, a loja de imóveis trançados, sediada aqui no Casa Shop, hoje nós viemos fazer uma pauta especial, uma conversa super bacana sobre aromaterapia com ela, com a minha amiga Denise Macharetti, que é fisioterapeuta, esteticista e especialista em aromaterapia. Denise, fala para nós, o que é isso? Aromaterapia, que ainda é muito desconhecida pelo público, fala um pouquinho sobre ela e sobre a sua trajetória, como é que você descobriu essa modalidade incrível, essa prática incrível. É uma prática verdadeiramente incrível, não teria outra palavra para você descrever. Aromaterapia é uma arte e ciência do uso dos óleos essenciais. Isso começou na minha vida, na verdade eu tenho três filhos e o meu filho do meio teve um tumor benigno na laringe, precisou ficar traquestionizado, dos 5 aos 17 anos. E uma criança passar por isso, minimizando os traumas, eu precisava de uma terapia que antes era chamada alternativa. Algo que pudesse alcançar o emocional, não deixasse que ele enraizasse aquilo, os anos que ficasse com aquela cânula. Uma coraça, isso aí. Uma coraça é ajudar-se a passar com uma coraça, uma proteção. E aí eu falei, caramba, como? Não sou psicóloga, sou fisioterapeuta. Como conseguir, sou enfermeira também, como conseguir fazer que ele passasse por isso, minimizando os danos emocionais? Aí eu conheci, através da professora Júlia Nunes, os óleos essenciais. E aí ela falou assim, Denise, óleo essencial de tangerina. Tangerina trabalha a criança interior. Sabe aquela coisa da criança que você, que a mãe briga, acabou de brigar, chamar atenção, às vezes até uma leve palmada. E a criança, dois minutos depois, está brincando com você. Está ofertando aquele brinquedo para aquela criança que disse não a ela. E ela nunca nem aí ofertou o brinquedo. O que é isso? A criança não enraíza o não. Não enraíza o tapinha que a mãe deu, ou a bronca. Percebe que a mãe o ama. Então ela não, sabe, não enraíza, não fermenta aquilo. Aí a Júlia falava assim, Denise, leia um pouco do óleo essencial de tangerina. Tangerina traz a criança interior. Trabalha naquela coisa do alegria. Não ficar com aquela cana, ó vida, ó vida, eu tenho essa coisa diferente. Não. Esse foi o ponto, assim, na verdade, que desencadeou o uso na tua terapêutica. Exatamente. E o estudo. Não só o usar, tentar buscar os porquês. Quando eu usei, vi que funcionou com o meu filho, hoje ele tem 23 anos, é casado, tem uma netinha linda e passou, pelos anos, dos 5 aos 17 com a cânula, sem ter enraizado. Quando tirou, diz que ele publicou, mãe, tirei. Aí os amigos, tirou o quê? Ele tinha um metal aqui no pescoço. Isso não era um cordão, não. Por quê? Ele ficava tão natural com aquilo que os outros não perceberam. E aí, como o químico que descobriu, o pai da aromaterapia, ele queimou a mão, ele é um químico, um perfumista, queimou a mão com o aroma. Daí ele foi estudar os porquês de ter cicatrizado René da Atifocê. Da mesma forma eu... Os fenômenos em si. Isso, aí da mesma forma eu. Vi que o meu filho emocionalmente ficou bem. Eu falei, caramba, eu quero saber como. Como esse óleo, sabe, permeou. Tão poderoso, né? Tão poderoso, exatamente. Como teve uma excelente ação. E aí eu comecei a descobrir que o óleo essencial penetra. Fascinante. Através da respiração. E como é que a gente pode, na verdade, fazer o emprego, Denise, dos efeitos da aromaterapia aqui para dentro do nosso enredo, do canal, né? Os efeitos no cérebro, no coração e nos pulmões. O que você pode falar para a gente? Aí, na verdade, a gente sabe que existe, na verdade, quando a pessoa faz a inalação, isso, na verdade, vai atingir as estruturas da área límbica do cérebro, né? Estão muito ligadas aos impactos emocionais. É por aí mesmo? É, é por aí. Primeiro, você pode fazer uso dos olhos através do olfato, através da pele ou até mesmo o mais novo que é o uso oral. Mas começando através do olfato, esse óleo essencial, essa substância pura, ela penetra, é absorvida pelo bulbo e aí chega, em primeiro lugar, ao sistema límbico, que é a área primitiva do cérebro, a área que guarda a emoção e o olfato. A gente sabe que o cérebro tem várias caixinhas, a gente costuma brincar como se fosse gavetas. E na gaveta, que guarda-se a emoção, nessa mesma gaveta é armazenada o cheiro. Aí você fala assim... O outro lado é muito sensorial. Aí eu te pergunto assim, o que você comeu ontem? Você lembra? Não. Agora, se passasse aqui, chegasse alguém com um perfume que te marcou 5 anos atrás. A âncora emocional, né? 5 anos atrás. Você lembraria? Ah, lembro. Lembraria da roupa que a pessoa usou, lembraria do que você falou, parece que a cena vem na sua memória. Por quê? Porque na área em que é guardado a emoção, aquilo que te marcou é guardado também o olfato, é chamado de área límbica do cérebro. Então, parte desse óleo essencial que nós inalamos, chega a esse sistema. A outra parte vai para o respiratório, e aí é feita uma troca e chega a corrente sanguínea. E aí ele vai agir aonde você queira. Se ficar no pulmão, pode ser um espectorante, como, por exemplo, o eucalipto glóbulos, a menta. Então, pode um latador também. Exatamente. Um vaso de latador e vai agir como um espectorante. No físico e no emocional. É psicofísico, então, né? Plenamente. Isso aí. Exatamente. Esse que é o diferencial. Muito obrigado pelos seus conhecimentos, né? Os conhecimentos super fortes aí e inspiradores. A gente não pode deixar de... Espero que vocês tenham gostado. Ah, claro. Gente, hoje nós ficamos aqui com o Denise Marcaretti, falando sobre aromaterapia. Olha que bacana e que fascinante. Então, está aí o convite para você colocar isso na tua prática. Tenho certeza que vai ser altamente eficaz. Um forte abraço e te aguardo no nosso próximo Canal do Conhecimento de Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.